Japa, esse vídeo é pra você, você que adora cupcakes. Olha que incrível essa loja, essa estande que eu achei. Johnny Cupcakes. Tipo, zilhões de cupcakes. Uma coisinha mais bonitinha que a outra. Tá vendo? Não é aquela vintage cupcake ridícula que tem no Rio Sul. Também não sei se são gostosos, mas... Pelo menos são bonitas. Bom, é isso. Esse vídeo é pra você, hein, Japa?